Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e mano, seguinte, tô começando esse vídeo aqui porque hoje é o momento, esse é o momento agora em que a Lívia vai brincar com o nosso novo integrante aqui da casa, tá? Olha isso. Nosso novo integrante da família é um coelhinho. E ele é um bebê. E ele é um bebê, né Lívia? Olha como que os cachorros ficam, véi. Olha ali atrás, vocês tão conseguindo ver? Isso tudo por causa desse coelhinho, véi. E olha o que que a Dinda vai fazer. Ciúmes. Deixa eu pegar ele pra mostrar. Eu vou dar água. Você vai dar aguinha pra ela? É ela, gente. Olha como que ela tá com sede. Nossa! Ela não pode tomar água em pote, sabia? Ela não pode tomar água no pote? Não, porque ela não pode se molhar. E a gente tá sem o bebedouro, a gente vai lá hoje comprar agora, inclusive. É verdade, a gente vai na loja daqui a pouco. Olha isso, gente, olha que coisa linda. Tá vendo? Que ela tá com muita sede. Mano, ô, os cachorros tão com muito ciúmes. Calma, Ted, é só um coelhinho. Fica tranquilo. Então, meu amor. Olha isso, gente, eu não aguento. Lívia, você tá feliz com a sua irmãzinha? Sim. Ela é sua irmãzinha. É. Sua irmã e sua amiga. É. Não é? Lívia, você contou pro Dindo o que você vai fazer no cabelo? O que a gente vai fazer no seu cabelo? O que você vai fazer no cabelo, Lívia? Uma mecha rosa. Mecha rosa? Meu Deus do céu, ela tá virando mocinha. Tá virando mocinha. E aqui? Tá virando mocinha, gente. Ela falou pra mim hoje, quando eu fui arrumar o cabelo dela pra gente sair, que ela não queria mais franja. Por que você não quer mais franja, Lívia? Nós podemos sentir calor hoje. Você sente calor com a franja? Sente calor. Gente, ela tá muito esperta, amor. Agora não quer mais. Escolhe a roupa, escolhe o cabelo, escolhe tudo. Enquanto isso, tá aqui, ó. A bebezinha tomando água de colher. A Lola. A Lola. Lolazinha. O nome dela é Lola, gente. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas o nome dela é Lola. E olha que linda. Mano, ela é minúscula. Olha isso. Olha ela comparada com a Natália. Ela é muito pequena. E você já explicou por que o nome dela é Lola? Não. Galera, o nome dela é Lola porque pra quem assistiu já Pernalonga, a namorada do Pernalonga chama Lola e é uma coelha. É verdade. A namorada do Pernalonga chama Lola e aí a gente tem uma coelhinha, vamos chamar ela de Lola também. Eu tenho que falar o Pernalonga de irmã dela. Entendeu? Ah, o Pernalonga é irmã dela. Ah, o Pernalonga é irmão dela? Pera. Se o Pernalonga é irmão da coelhinha e você é irmãzinha da coelhinha, o Pernalonga e você são irmãos... Ela tentando entender o que eu falei. O chocolate tá mais gostoso, né, amiga? Não, hoje ela comeu salgadinho, suco, aquele achocolatado do potinho, biscoito. Meu Deus. Tá comilona, tá comilona. Deixa eu ver o que os cachorros estão fazendo aqui. O que que foi, Teddy? O que que foi, filho? Você tá com ciúmes, vocês dois? Vocês não podem ficar com ciúmes não, filhos. Nossa senhora, calma, Teddy. Nossa senhora, eu ponho a mão aqui e já era, filho. Olha, eles tão doidos pra pegar o coelhinho, velho. Deixa o coelhinho lá, coelhinha. Fica quietinho, ó. Fica quietinho, de boa. Pode ser? Hein? Daqui a pouco a gente vai lá, vai dar uma passeada, tá bom? A coelhinha, vocês não vão poder chegar perto dela agora, tá? A gente tem que ver como é que vai ser a... O que aconteceu? A Lola mordeu ela. A Lola te mordeu, Lívia? Ela tá mordendo... Olha aqui pra você ver. Ela tá mordendo mesmo. Meu Deus. Deixa eu ver, deixa eu ver. Onde foi? Foi no dedinho? Ô, meu Deus do céu. Mas foi brincadeira, não foi? Foi. Doeu? Ô, meu Deus. Olha, ficou até vermelho, hein? Ainda bem que a Lívia sabe que é um neném, né? Que a Lola é um neném. Gente, pra quem não sabe, coelho precisa desgastar o dente. E a gente vai comprar as madeirinhas, os negocinhos pra ela fazer isso. Por enquanto ela não sabe, ela só quer morder. Sim, ela quer coçar o dentinho e tal. Deixa eu mostrar pra galera. Meu Deus, meu bem. Você viu o salto que ela deu? Ela pulou daqui. Nossa, Lola. Deixa eu mostrar pra galera. Vem cá, Lola. Deixa eu mostrar você pra galera. Olha só, gente. Dá vontade de até apertar nela. Dá vontade de não dar? Olha que neném, gente. Calma, deixa eu focar nela. Aí, olha que neném, gente. É muito bonitinha. Olha isso. Dá vontade de até apertar ela, mas não pode. É, mas não é linda, Lívia? É. Ela não é muito gracinha? Olha, dando um abraço nela. Ela, aquela hora, ela te mordeu. Foi de brincadeira, não foi? Foi. Mordeu um pouco. Mordeu um pouco. Olha isso, gente. A Lívia trata ela tão bem. É tão bom ver que a Lívia se deu bem com ela, porque ela é a nova integrante da família. Mordeu, pula, Lola. Cuidado dela não pular aqui no sofá. Não pula não, Lola. Fica tranquila. Não pula ali não, Lola. É verdade. Até porque se ela for pra lá, os cachorros estão lá. Olha ela passando atrás, velho. Mano, do céu. Calma, Lola. Não, não cai, não. Não, Lola. Não cai, Lola. Calma. Não, Lola. Você viu o meu novo visual? Mostrou a galera? Eu vi, meu amor. Você viu, né? Eu vi. E eu achei... Gente, olha isso. Olha o que ela fez no cabelo. Tá mais loura também, não tá? Não. Gente, todo mundo se esmolou que eu tô mais loura, mas eu não tô. Mas juro que parece? Só cortei. É porque cortou, deu um volume. Olha isso. Vira de costas. Olha que cabelo maravilhoso. Tava aqui, né? É, tava maior. Tava bem grandão. Agora tá menor. Agora a Lola também tá linda. Meu Deus do céu. Gente, enfim. Ó, seguinte. A gente vai agora lá na loja, na pet shop, pra comprar coisa pra coelho, mano. Nunca pensei que eu iria numa pet shop pra comprar coisas pra coelho. Sei lá, brinquedo, coisa pra coelho neném, né? Porque coelho adulto tem outras coisas que tem que comprar. Mas por enquanto, enquanto é neném, enquanto ela ainda tá... É um nenenzinho, a gente tem que comprar coisas pra neném. Então a gente vai comprar comida, brinquedo, aquelas coisas de dar água na boca, sabe? Porque ela não tá podendo tomar água no potinho. A gente não pode colocar um potinho com água, entendeu? A gente tem que tá água na boca de tempo em tempo. Então a gente vai comprar isso tudo. Vamos lá, vou levar vocês comigo. Vai ser a primeira vez, mano. E é bom que a gente vê também se... Se tem alguma coisa lá que faça ela parar de morder. Porque, por exemplo, ela não pode ficar mordendo a Lívia, né? Imagina ela mais velha mordendo a Lívia. Não pode. Rapaziada, é o seguinte. Chegamos aqui no pet shop. E a Lívia tá até ali atrás, ó. Meio com sono, tadinha. Tá com sono, Lívia? Enfim. Ó, a Natália tá até ligando a luz aqui. Porque eu acho que vai ficar melhor pra vocês me verem. Seguinte. A gente vai, inclusive, ver se a gente dá uma vacina na coelhinha, né? Ver se precisa de alguma vacina. Se tem algum remedinho que tem que dar no início, assim, quando tá mais novinha. A gente vai perguntar tudo aqui pros especialistas. E porque a gente acha que ela tá passando mal, né? Porque, assim, não é que eu acho que ela tá passando mal. Ela tá meio, sabe, tristinha. A moada. Isso, moadinha. Aí eu não sei se é normal. Ela não tá querendo comer, não tá querendo beber água, não tá querendo fazer nada. É, ela até quis beber água aquela hora que você deu, né? Não, mas tem que dar... Mas foi aquela hora. É, tem que dar na boca. Enfim, gente. A gente vai vir aqui agora e ver se comprou um brinquedinho, algum negócio que ela vá se divertir também. Fechou? Gente, olha só. Ela tá aqui no meu colo. E aqui tem outros coelhos, ó. Vamos ver qual vai ser a reação. Encontro. Encontro dos coelhos. Esse é o primo, mais velho. Olha o tanto de coelho, gente. Será que ele vai ficar desse tamanho? Gente, ela vai ficar menor que esse coelho, ó. Ela vai crescer só mais, tipo, uns 5 centímetros, 5, 6 centímetros. Sério? Ela é pequena. Desse tamanho e vai crescer só mais uns 5 a 6 centímetros. Isso é bom, né? Caraca, olha isso. Olha isso. Vocês tão vendo o rabinho de um bicho aqui? Ele tenta esconder dentro do tronco, mas eu acho que não deu muito certo, não. Sinceramente. Será que essas gaiolas são pra coelhos também? Eu acho que não, porque são pequenas, tá vendo? Bem que não são pequenas, não. Olha essa aqui. Essa aqui é gigantesca, mano. Olha essa, mano. Essa aqui é a maior. Essa é a maior de todas, mano. Olha o tamanho dessa gaiola. Imagina uma dessa pra você, filha. Caraca. Olha essa, gente. Olha a Lívia. É do tamanho da Lívia, mano. Olha que gigantesca. Muito legal. Caraca. Elas aqui são grandes. Vamos dar uma olhada aqui e procurar algum lugar que tenha ração pra coelho. Eu acho que eu já achei. Aqui, pelo que eu tô vendo, tem várias coisas pra coelho, ó. Tô vendo a imagem de coelhos em vários e vários lugares. Olha. Coelho e mini coelho. Amor. Olha aqui. Ração? Tem coisa aqui, ó. Pra coelho e mini coelho. Será que isso é ração? Eu acho que é. Lê aqui, ó. Na caixa. Superprêmio. Não sei. Mas será que tem petisco também pra coelho? Acho que é ração. Só que essa aqui tem esses corantes. É legal comprar 100. 100 corantes? Isso. É difícil. Eu quero achar bonequinho. Bonequinho não, né? É brinquedinho pra coelho. Olha. Tem pó pra banho também. Mas acho que é pra rato. Ah, não. Pra ela também. Ela não pode tomar banho de água. É pó pra banho que tem coelho. Sério? Tem. Então, beleza. A gente vai comprar um pó pra banho. Pra ela tomar banho, ficar de boa. É o seguinte. Enquanto você olha aí o estranho, eu vou pegar um carrinho. Porque a gente tem que comprar pó pra banho. Tem que comprar esse aqui, ó. Isso aqui é... Ah, pra colocar embaixo, né? Tem... Eu não sei se é esse ou se é... Cama natural. De estilo lógico. Isso aqui é esse. E tem que comprar esse aqui também, ó. Esse. Que é de madeirinha que absorve o xixi. Ah, entendi. Legal. Feliz. Caraca, tem muita coisa, né? Que... Olha isso, gente. Gente, esses coelhos estavam brincando. Vocês que não viram, mas quando eu olhei, eles estavam brincando, mano. Olha isso. Filha, olha só. São seus primos, seus parentes. Olha, veio dar boas-vindas. Ô, ó seu irmão aqui, mano. Ô, rapaz. É, não deu muita ideia, não. Não deu muita ideia, não. Tá sozinha, infelizmente, na verdade, vai ficar só com a gente. Oi. Isso aqui são os brinquedinhos de coelho? Uhum. Mentira. Caraca. O que será que ela deve gostar mais, hein? Eu não faço ideia do que compra pra coelho. Ó, eu acho o seguinte. Ela gosta de huê. Então, coisa de huê. Tipo, isso aqui, isso. Tinha um do outro lado até que era uma cenourinha. Cenoura? Aqui, ó. Era esse. Ah, é de madeira, será? É. Uai. Vamos comprar? Qual você mais gostou? Qual você quer dar a ela? Você que vai dar. Pega a cenourinha. A cenourinha eu gostei. Gostou da cenourinha? É, porque parece cenoura, né? Será que... É, ó. Suplemento minerais para hamster e outros pequenos roedores. Será que ela é considerada um pequeno roedor? Ih, eu acho que isso aí é pra... Não é pra eles, não. É melhor comprar um que tá escrito, né? É melhor comprar um que já vem escrito que é pra coelho. Esse lápis aqui tem um coelho na capa. Tem? É verdade. Nossa, mas um lápis. Será que dá pra usar e rabiscar alguma coisa? É, rapaziada. A gente vai dar uma olhada aqui, comprar algumas coisas pra ela. Comprar brinquedo, comprar coisas, né? Pra colocar na casinha dela. E depois, no próximo vídeo, às vezes eu mostro pra vocês, tá? Junto com alguma outra coisa. Fechou? No próximo dele, volta. É isso, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Quando a gente dá uma volta, porque tá ruim gravar e andar com ela no colo, tá? Então depois eu mostro pra vocês tudo comprado já. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.